Música Sei lá, o Cypher deles é o melhor do mundo Alguém tomou algum tiro do Cypher sem ser na cabeça? Esse Cypher tá chutado, esse Cypher tá chutado Prospecto Partida encontrada Pior que minha guardiã tá pegando ultimamente, tá? A Yano não deixou eu mostrar que tá pegando Restam 10 abates Ah, não foi legal isso aqui Ah, eu ia meter um ponto de um pop, velho Tá meio complicado, né? É, pois é Chega uma... Normalmente eu colocaria esse fio avançado, mas... Fazer algo diferente hoje Ah, dá pro B, velho, maior paz Contigo, Risa Vem na Ruka, tá? E aí? Tem uma quebrou Botou outro fio aqui, tem dois fios aqui na boca Vamo pra... Meio... Tão entrando Fechou Meu Deus, eu pinei nele, velho B630 B630 razer Vamo embora Vamo embora Torre 2, né? Não, a granada B2CT Caralho Pra junto ou razão? Massou, viagem, caralho Cuidado, tu tá quebrante, hein? Eu pego, pego Tem aqui Põe isso, meio Quebrei Cara, me ajuda Qual é o melhor site pra eu comprar VB, rapaz Rapaz É um atal de 0,3 games aí Que é a melhor que existe, tá? Pera, eu acho que eu vou jogar pro lado do banheiro aqui De Bucky Você tá pisando pra pegar 3? Isso é isso, não? Vamos pro longo Cipher tá aqui na A Eu vou ficar com a câmera lá Jau lativada Jau lativada Smokalongo pra nós, por favor? É, tá aqui, tá aqui Não é franquia Jau lua aqui Smokalongo, pelo amor de Deus Não consigo, não Tá aqui, tá aqui Toma Mais um bomb Ah, que isso, mano Tô esperando aí no Mokilong, cara Tô com a mão Tô 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 separando pra trás Que o boneco tá Tô deslizando por cima Vai estar pro B, véi Tremou O Pring vai estar pra ele Vai estar aí também Mais um banheiro, é Vai ser Cara Mas o Pring tava aí Pro bomb, será? Ele me matou da caixa aí Atrás da caixa de madeira aqui, ó Essa é um inimigo Entrou Opa É o do banheiro aqui Ele tá de Marshall Tá pro longo ali com o Britch, véi Tá com 30 segundos Calma, rapaz Vai comigo Vem, se der Vem, mata o cego, tá Deu aí, dentro É, tá parado Tem banheiro, tem banheiro, viu, Brin Pode desmocar, véi Tem várias aqui, guys Virei, Britch Ganhou um O Cypher voltou, véi Ele já dominou o Aradio Vou virar aqui Vou virar a porta e vou banheiro, tá? Ih, entra aqui Tá dentro do B Eu vou voltar dentro, mano Vai, Aradio Ele tá mais tempo, morreu Sei lá, o Cypher deles é o melhor do mundo Ainda tá com o Salié, só é? Tem um em cima do banco Ah, tá Ah, tem um, tem Aladim, véi Mais um banco, mais um banco Ah, leva, leva, leva Joga do Aladim, joga do Aladim Vai pro chão Ah, porra, meu irmão Então toma, sortezão Cara, eu tomei três loot Tem que salvar o Mané Phil, não, viu É, eu vou salvar Aqui, não tem o que fazer, não, véi Não, não tem nada Não, mas não é Não, não dá pra co... É um Tá indo dar do banheiro? Tô com medo do banheiro Vou botar um Mano, não, ele tá... Mano, tinha um... Voltou, voltou pra aí, tá? Não tem vinte É isso, mano, não morre Vai tomar no teu... Ah, tá na rua aí, véi Ele mandou abrir a câmera, eu morri, véi Não, a porra Mas não tem visão, véi Ai, esse meu time, boa, véi Vai ficar, corre Cara, eu vou fazer um setupzão aqui nessa ar, véi Que isso, véi Vocês botam a fé? Bora Vai desmocar a avançada aí, guys Vai ali, quebrou Recarregando Vai aqui, vai aqui É, o banheiro já aberto Banheiro aberto, guys Caralho, ele mirou o banheiro, véi O que é que é isso? O que é que é isso? Oh! Aladim Meu Deus, véi Ah, passou no Aladim, meu time Atrás do bomb aí, ó Banheiro Cara, qualquer boneco que você jogar Você vai ter que precisar de mira, rei Dronando bem, pessoal Era só ele O Cypher tá na B, véi Peguei ele Tem um ult aqui, meu time Você vai varar a minha cage, rei Mano Cesta um inimigo Lava aqui na caixa Um tiro Nice Alguém tomou algum tiro do Cypher sem ser na cabeça Pra apanhar e ficar calado Tá avançado, tá avançado, CT Nice Já ficou gap na Aladim Fumaça ativa Segura aí Cara, treino de mira, comunicação, é tudo que você precisa, meu nobre Banquei uma Eram dois banheiros E no Aladim também, véi Aladim, Aladim Aladim Como é que é, rapaz? Pariu, mano, olha esse socão, véi, gigante Trinta no Cypher, esse moleque Toma Pra apanhar e ficar calado Mano, o cara comeu um maluco na... Mais um, mais um, mais um Peguei ele Faguei isso daí, meu rei Pode ir fundo, mano, olha fundo É, sim, eu tô olhando fundo aqui Ice, meu alineador Bora Esse é o time que vai escolher o que eles vão fazer Eu tenho ult nesse primo aqui, tá? Mano, agora nós... Quer virar lá, mano? Vou bangar e vou botar plantar já Tomado Tá aberto, tá aberto, tá aberto Meu Deus Mano, a bang me pegou Meu CT Faz um CT? Nice Solte, solte, solte Eu não sei o que tá acontecendo, rei Mano, qualquer bala que sai da minha arma é o HS, cara Esse cerco tá chutado Esse cerco tá chutado Olha isso que esse cara fez, mano Tem ulti, mano Eu voltei, tá? Eu voltei Eu tenho um pixel, guys, na bomba Nossa, a Hazy, você ficou bem agora A Hazy tá muito bem, mano Se não, não tinham deixado a Hazy se criar ali, tá ligado? Aqui só falta, mano Aí você... Ai, veio Aí você... Mas são os dois aí na B? Eu vou virar portal aqui Ou se eles matei, eu entro aqui Ai, time GG, boa Valeu, guys, jogão Amassaram Sabe que ele tava na partida da vida dele ou ele tá chutado? Calvo Arapucas E se você quiser ver isso ao vivo Me segue lá na roxinha que eu tô online agora E faço live todos os dias por lá Então é isso, até a próxima e valeu E se você quiser ver se você quiser ver se você quer 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 ver